Salve aí galera, tudo beleza? E com vocês galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como abrir caminho para o Arnold no capítulo 7 e fugir também das cavernas, dos ninhos de ratos, beleza? Então assim, o Arnold caiu ali embaixo, a gente vai usar aqui fogo e vai dar uma pedrada ali pra poder acender isso, e assim ele já tá mais protegido, beleza. A partir daqui, o que a gente vai fazer? O fogo já não vai adiantar, a partir daqui vocês vão pedir ao Arnold pra poder jogar uma coisa pra vocês. Espera um pouquinho a conversação aqui deles dois, eu vou pegar o que tem aqui, que vai ser importante. Ok, esse aqui já não consigo mais pegar. E o Arnold tá vendo lá atrás dele brilhando? Ele vai apanhar aquele musgo lá que os ratos gostam e a gente vai dizer ele pra jogar pra gente. Ele joga pra gente, a gente pega. Beleza. A partir daqui a gente já consegue fazer musgos pra jogar no rato. Musgo ou sei lá que porcaria é essa? Agora a gente vai jogar isso no rato. A gente vai equipar e jogar lá embaixo pro rato sair em da direção. Assim o Arnold vai conseguir correr pra esquerda, beleza. Vamos atirar isso aqui. Opa. Não é nele, é nos ratos. Vamos dar sim os ratos temporariamente, porque isso acaba, vão atrás da comida. É uma comida, né? Pelo menos eu penso que é. Quando chega ali o Arnold, vocês vão fazer o que? Vocês vão pedir ele pra subir essa tábua que tá aqui. Eu vou pôr aqui, vou equipar, vou dizer ele pra subir primeiro. Vou equipar aqui a crossbow ou a besta, se preferirem. Com um tal musgo do rato, ou sei lá como é que é o nome daquilo. Com um tal musgo da comida de rato. Com um tal musgo do rato, a gente dá um tiro aqui. E agora a gente diz ao Arnold pra descer. A gente já pode pegar aqui o que a gente precisa. E a partir daqui, o Arnold já consegue vir até a gente. Bem de boa, né? Pra ele chegar aqui em cima. Depois a gente tem que passar ali por aqueles ratos. A maneira pra vocês passarem por os ratos, inicialmente o que eu pensei? Que era com o poder do Hugo. O poder do Hugo a gente conseguiria controlar os ratos e jogar ali pra lá. Foi o que eu pensei inicialmente. Mas não, não é assim. Vou voltar aqui. Ele vai estar ali com o escudo. Vocês vão equipar a crossbow com fogo. E vão dar um tiro. Opa, errei. Como é que eu errei? Vou dar um tiro no escudo. Assim, agora os dois conseguem avançando pelos ratos. De boa, passar daqui. Bem, o escudo é madeira, né? Talvez o escudo pegue fogo. Faça a mínima ideia. E assim vocês já conseguem sair do ninho. Vou deixar correndo aqui pra vocês até a gente chegar na outra ponta. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir o like e o comentário de vocês. Vou deixar aqui correndo até ele chegar ali lá no final. Valeu, falou. Eu vou nessa. Sim, fui. E essa ponta já levou o suficiente, Shorty. Meu corpo é tão batido como a minha espada. Eww. Isso é a guerra para vocês. Estamos quase lá. Segura um pouco mais. Oh, eu vou segurar. É o que eu faço. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? All right enough. Did you get burned?